Muito bem, jovens, vamos lá, então. As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí trinta e quatro por cento de apostas no senhor Notbits, sessenta e seis por cento de apostas no Iatorrito, senhor Polimão, guerreiro contra lutador, vamos nessa. Começamos o primeiro round. O Polimão foi para cima já nervoso, bala espiral, machado esmagado, o Polimão escapa ali tranquilo. Olha o Polimão ali, o shift direito do Polimão, meu Deus do céu. Só pegou só a pontinha da espada, já foi trinta por cento, mais um shift direito, o strike vai sendo amassado, mas ele consegue segurar o dano, puxar o grebe, é a vez dele. Como prolongado, não vai puxar o V, vai ser explodido, vitória do senhor Notbits. O que aconteceu com o V do senhor Polimão? Vacilou, estava batendo, estava confiante, o dano estava entrando, mas o grebe entrou, o garoto não puxou o V e foi tostado pelo lutador. Notbits leva essa 1x0 para o lutador despertado. Rapaz, que loucura. Vamos lá, começando o segundo round. Olha o guerreiro de novo, nervoso para cima, rigidez entrou. Dessa vez o Notbits não entendeu nem o que estava acontecendo, o guerreiro ali feroz, um foguete para cima dele, pegou na saída do V. Foi para o chão, shift direito. Parece que o Polimão não ficou nem um pouco feliz com o round anterior. Sem piedade, sem pressão, sem espaço para respirar. Um round muito rápido, 16 segundos apenas. O guerreiro numa velocidade absurda, não deu chance nenhuma para o lutador nessa partida. Muito bem. Vamos lá, vamos para o terceiro e último round. Vamos lá, começando o terceiro round. O guerreiro ali escapa bem. O lutador vindo pelas costas ali, nervoso. Por enquanto temos o Polimão só mantendo a distância. Fazendo ali o lutador cansar. Está fazendo o lutador cansar. Entrando no psicológico do garoto. Olha a lança, entrou. Flutuante conectado. Olha esse Polimão na estratégia. Fez o lutador correr atrás. Fez o garoto cansar. Quando ele sentiu que estava ali na vantagem, tomou uma lança na beça. A rigidez entra e Polimão assume a primeira vantagem. Olha o shift F. Foi para o chão. Prolongou com o greve. Tem que matar, hein? Não tem espaço. Shift direito. Não tinha como prolongar mais. Polimão já dá o shift direito, se afastando para não ser punido. Balha espiral defendida. Polimão tenta jogar a rigidez sem conexão. Olha a balha espiral chegando. Machado esmagado e toma o greve. Prolongado o combo. É um abraço. Não tem conversa. Vitória do senhor Polimão. E a Torrito leva essa para casa. E também sobe para a Liga Zarca com 60 de MMR agora. Danado. Começou no primeiro round tomando estouro. Mas no segundo e no terceiro foi implacável. No meio ali do machado esmagado ele puxa o greve. Puxa aquele agarrão maroto e finaliza sem muitos problemas.